Não precisa nem falar com isso aqui que vocês estão com o pé, só o metade, só a introdução de metade. Prontos? Juntos? Lembrando-se de todos os nossos irmãos que toca, Deus. O Masha, o Masha, o Masha de Cristo, pode descomprar e marchar. O Masha, o Masha, o Masha, o Masha, o Masha, o Masha, o Masha. O Masha, o Masha, o Masha, o Masha, o Masha. O Masha, o Masha, o Masha, o Masha. O Masha, o Masha, o Masha. O Masha, o Masha, o Masha. O Masha, o Masha. O Masha, o Masha. O Masha, o Masha. O Masha, o Masha, o Masha. O Masha, o Masha. O Masha, o Masha. O Masha, o Masha. O Masha.